Bom dia, gente! Seguinte, dia 13, eu e a Ju a gente vai casar. Esse mês era pra tá rolando a nossa festa de casamento, só que devido à pandemia a gente acabou tendo que adiar pro ano que vem. Mas ainda vamos casar no cartório! E pra não passar em branco, eu vou fazer uma surpresa pra Ju e vou fazer um piquenique no meio do nada, sem ninguém perto. E pra ficar muito lindo mesmo, eu pedi a ajuda da Maria. A Maria é bonita, ela tem o Instagram, ela faz decoração de casamento, então a gente vai fazer uma mini decoração. E a gente vai planejar tudo, onde vai ser. Tô indo encontrar ela pra gente fazer isso agora. Bora, bora! A Nhi chegou! A Nhi é a nossa madrinha oficial! E única! Nhi, você é a única madrinha do nosso casamento, mas tá tudo bem. Gente, eu nunca tô longe da Ju, nunca na vida. E daí pra eu conseguir sair sem ela o dia inteiro hoje pra conversar com a Maria, eu tive que dar desculpa. E aí eu falei que eu ia na casa da minha mãe, só que eu esqueci de avisar minha mãe que eu falei que eu ia na casa dela. Então antes de sair de casa, eu falei, estão indo, eu vou deixar o cabelo na Vivi e vou pra minha mãe. Aí eu, tua mãe não tá no médico? Tá? Eu, não! Ela tá no médico, ela mandou mensagem no grupo falando que tá no médico? Não! Nossa, gente, eu sou muito ruim pra mentir. Aí eu comecei. Não, porque assim, a minha mãe, ela tá no médico agora, mas eu combinei com ela duas horas, depois ela já saiu do médico. Você tá fazendo a duvidar do amor da minha mãe por mim, você sabia disso? Isso aí, tipo, em vez de deixar a mentira rolar, eu fui lá e piorei ainda. A dela entrou no carro e falou, por que que eu não passei junto? Não! É entre eu e minha mãe. Ela quer conversar só isso comigo. Tadinha, gente. Eu quero ver como é que vai ser. Daí pro dia, quando eu for lá decorar tudo bonitinho, eu falei pra ela que eu quero gravar um vídeo, me arrumando sem ela, pra eu encontrar ela no cartório, pra eu não perder a graça. Então eu também vou falar que eu vou na minha mãe. Ih, tá bom! Chegamos no nosso primeiro lugar, que a gente veio ver, já é maravilhoso. Já decidimos, pronto. Aqui é a chácara Bela Vite. E foi um dos lugares que a gente pensou pra casar também. Então tem uma vista pro lago ali, tem um gazebo. A entrada é linda. Ai, meu Deus. Eu estou toda emocionada. Vamos lá, vamos lá. Então a primeira opção de lugar que a gente pensou foi aqui, bem nessa partezinha aqui nesse centrinho, fazer um piquenique. O que vocês acham? Lindo, Maria? Lindo? Lindo, lindo. A gente já vai conversar sobre o que a gente vai aprontar aqui, né? Nossa, muitas ideias surgindo, vindo. Caçou, Maria? Caçou, sou bom, né? Eu tenho um caderninho, porque eu tô ficando louca e não lembro de nada que tá acontecendo. Vai ser o teu melhor amigo nessa longa caminhada. E aí, Maria, isso aqui mudou tudo, porque eu tinha planejado no começo pegar o carro e encontrar algum lugar aberto na BR e entrar lá mesmo. É isso aí, deixar tudo pronto no porta-malas e desmontar. Coisa bem objetiva, rápida. É, eu vou trazer a Ju vendada e eu vou falar, fica aí enquanto eu vou organizar. Eu saio correndo, organizo tudo, caiu viajando e aí eu saio. Mas agora a gente tem um negócio muito mais bonito, né? Nossa, na frente de um lago, com os musgos, todo crepúsculo. Como que a gente vai fazer? O que a gente precisa trazer pra cá, né? O lugar é maravilhoso, lindo de morrer. Eu falo que aqui vai ser toques, né, de decoração, porque não precisa muito, né? Então eu acho que uma ideia, um piquenique, meio estilo americano, trabalhar com bastante luz, a Ju ama, né? Eu acho que a hora que ela vai se sentir em casa, a hora que ela vê alguma coisa com luz. Então assim, deixar bem sentado o crepúsculo mesmo, né? Algumas almofadas, a cestinha mesmo pro próprio piquenique, as coisinhas ali dentro. Aí eu pensei em trabalhar, assim, em questão de luz mesmo. Até pensei em fazer, tipo, uma tendinha, alguma coisa assim, madeira, com flores. Não precisa nem ser flores, com verde mesmo ali, envolvendo com luz. Mas vai dar um fundo bem legal. Eu acho legal a gente botar flores. Nossa, tomara que não chova, né? Temos um problema. Sempre chove. Curitiba é conhecida por ser uma cidade que chove muito, mas ultimamente não tem chovido. A gente tá em seca. Tanto que falta água na minha casa toda semana. Aí hoje, justo hoje, cai o mundo. Olha isso. Tá chovendo muito. Do jeito que mesmo que se pare de chover agora e abre um sol, não vai ter como a gente sentar na grama, porque não vai secar a tempo. Então, mudança de plano. O que a gente vai fazer agora é procurar um quarto de hotel legal. Uma coisa bonita, assim, daí já vai facilitar. O ruim é que tá muito em cima da hora. Então, eu tenho que torcer pra disponibilidade. Olha, tá chovendo ainda. Olha, tá chovendo ainda. Olha, tá chovendo ainda. E aí, gente, como que foi o dia hoje? Corrido? Deu certo? Foi uma correria, mas uma correria que valeu a pena. No final deu tudo certo e ficou maravilhoso. Elas vão gostar? Vamos, elas vão amar. E aí, gente, como que foi o dia hoje? E ainda tá decorado. Olha isso. Essas velas aqui eu acabei de apagar, porque a gente vai sair e tirar umas fotos ali no corredor. Fiquei com medo de pegar fogo, mas eu falei, nossa, eu tenho que mostrar. Olha isso. É perfeito. O que é isso? É uma bola com pé? É uma bola com pé. Ela tem um pé, tipo uma taça. Abre logo. É uma taça gigante, só que ela não tem onde colocar o champanhe. Você não coloca nada mesmo. Tá, vou abrir. Nossa, mas tem até um negócio de coisa de corda de pescar aqui, ó. É tipo muito chique. Muito chique. Você fala as coisas de plano seu e eu só penso que não é verdade. Por que que não é verdade? Você falou várias vezes sobre, ai, eu pensei em te dar um globo, eu pensei em te dar um globo. Foi óbvio. Mas agora faz bem mais sentido. Que lindo! Uau! Eu nunca tive um disso. Nossa, que incrível! Oh, meu Deus do céu! Que bom que eu faço carinho nele e eles giram. Tipo, oh, 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 oh. Milhões na conta, milhões. Nossa, muito rica agora. Olha! Dá uma bate e joga pra mim. Pra onde a gente vai viajar agora? No mar. No mar. A gente vai pra Fernando Noronha, já. A gente vai pra Senegal, Senegal. Vamos, então. A gente vai pra Brasil. A gente vai pra... Pra Amazonas. Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Pra Manaus, a gente vai pra Manaus. Manaus? Tá bom. Vai de novo, uma última tentativa. Eu já quebrei. Eu espero que não. Quebrou isso. Eu já quebrei sim. Ah, mas tem que ir lá embaixo, tem que ir lá embaixo. Aqui, ó, mozão. Tá saindo pino lá em cima. Minha última chance. Será que eu apertei muito? Acho que eu apertei muito agora. A gente vai para a Polinésia. Tá bom. Polinésia. Polinésia. Acabou, gente. Agora vamos tomar banho. Já quero me desculpar pra vocês no YouTube, porque teve muita cena aqui que eu só consegui gravar com o celular na vertical. E o pessoal do Instagram teve muita cena que eu consegui gravar só na horizontal. A gente fez todo um planejamento de como eu faria a gravação pra conseguir fazer tudo no formato de cada rede social e conseguir reproduzir o máximo de conteúdo possível. No final, eu não gravei nem metade do que eu planejei. E eu não gravei nada na horizontal. Tu não gravou nada? Eu não gravei nem me arrumando. Sabia que não deu tempo. Foi tanta correria. Na verdade, nada saiu como planejado. Mas assim que é divertido, né? Assim que ficou bom. Tá feliz? Tô muito feliz também. Eu estou casada. E eu também. Olha que coincidência. Acho que a nossa vida está interligada agora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, quer sair comigo? Quero, gatinha. Me faça seu zap. Agora estamos oficialmente casadas. Agora tudo que é meu é dela. Agora todas as contas delas são minhas. Magicamente amanhã vai nascer silicones nos meus peitos. Vai nascer silicones. E eu tô muito feliz. O dia embora todos os imprevistos que a gente teve foi um dia ótimo. E foi um dia que todos, que não foi só eu, né? Muita gente trabalhou nessa sua surpresa aí, né? Olha só. A Maria e a Patrícia fizeram um trabalho incrível. O Renato e a Ani fizeram um trabalho incrível também. O jeito que a Maria e a Patrícia deixaram esse quarto aqui ficou maravilhoso. A ideia de botar as folhinhas lá no teto, ó. E elas enfeitaram até o banheiro. Ficou muito lindo. Ficou feliz. Tá muito bonita. Era pra eu ter botado o B dele em tudo. Era pra eu ter ficado aqui ajudando. Eu só consegui ficar 10 minutos ajudando e tive que correr. Cheguei atrasada ainda, quase. É, chegou atrasada, sim. Cheguei atrasada. Mas deu tudo certo. Tá lindo. Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ani. Obrigada, Ren. Obrigada, Dona Sogra. Obrigada, Alan, que tirou nossas fotos maravilhosas. Obrigada, Angélica, também maravilhosa, que também tirou nossas fotos. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Continue acompanhando que vai ter mais saga. E tem coisas que eu não mostrei aqui que eu vou mostrar lá nos stories. Tem coisas que eu não mostrei nos stories que eu tô mostrando aqui. E tem o nosso casamento oficial ainda. É, ainda vai ter muito assunto de casamento, porque ainda vai rolar a festa. E a festa vai ser exatamente daqui a um ano. Então, é isso. Um beijo e tchau.